James Cook foi um explorador, navegador, cartógrafo e capitão britânico da Marinha Real Britânica, famoso por suas três viagens ao Oceano Pacífico, entre 1768 e 1779. Ele fez mapas detalhados sobre o que era chamado de Terra Nova, realizou o primeiro contato europeu registrado com a costa leste da Austrália e as Ilhas Havaianas. Fez a primeira circunavegação registrada da Nova Zelândia. Mas, como tudo isso aconteceu? Olá, eu sou a Ana. E eu o Antônio. Bem-vindo ao Grandes Expedições. Em cada episódio mergulhamos na história em busca dos grandes nomes por trás das grandes explorações. Você poderá encontrar mais episódios aqui, em nosso canal no YouTube, ou em sua plataforma preferida de áudio. James Cook nasceu em 7 de novembro de 1728 em Yorkshire, foi batizado em 14 de novembro na igreja paroquial de Saint-Cuterte, onde seu nome pode ser visto no registro da igreja. Ele foi o segundo de oito filhos de James Cook, um trabalhador agrícola escocês, e sua esposa, Grace Pace. Em 1736, sua família mudou-se para a fazenda Ira Yolme, em Great Eiton, onde o patrão de seu pai, Thomas Kotov, pagou para ele frequentar a escola local. Em 1741, após cinco anos de estudos, James Cook começou a trabalhar para o pai, que havia sido promovido a gerente de fazenda. Apesar de não ser formalmente educado, Cook se tornou capaz em matemática e astronomia. Como lazer, Cook escalava uma colina próxima. A última casa de seus pais, onde ele cresceu, está agora em Melbourne, Austrália, tendo sido transferida em 1934, da Inglaterra e remontada tijolo por tijolo. Em 1745, quando ele tinha 16 anos, Cook mudou-se para a vila de pescadores de Stites, para ser aprendiz de vendedor em uma mercearia de William Sanderson. Os historiadores especulam que foi aqui, que Cook, sentiu pela primeira vez a atração do mar, enquanto olhava pela vitrine da loja. Após 18 meses, não se mostrando adequado para o trabalho em lojas, Cook viajou para a cidade portuária vizinha de Witt, para ser apresentado aos amigos de Sanderson, John e Henry Walker. Os Walkers, que eram quaquês, eram proeminentes armadores locais no comércio de carvão. A casa deles é agora o Museu Memorial do Capitão Cook. Cook foi contratado como aprendiz da marinha mercante em sua pequena frota de navios, transportando carvão ao longo da costa inglesa. Sua primeira missão foi a bordo do cavoeiro Freelove, e ele passou vários anos nesta e em várias outras montanhas russas, navegando entre o Time e Londres. Como parte de seu aprendizado, Cook aplicou-se ao estudo de álgebra, geometria, trigonometria, navegação e astronomia, todas as habilidades que ele precisaria um dia para acomodar seu próprio navio. Com o aprendizado de três anos concluído, Cook começou a trabalhar em navios mercantes no Mar Báltico. Depois de passarem seus exames em 1752, ele logo progrediu nas fileiras da marinha mercante, começando com uma promoção em um navio carvoeiro. Em 1755, um mês depois de ser oferecido o comando de um navio, ele se ofereceu para servir na Marinha Real, quando a Grã-Bretanha estava se rearmando para o que viria a se tornar a Guerra dos Sete Anos. Cook, apesar da necessidade de voltar à base da hierarquia naval, Cook percebeu que sua carreira avançaria mais rapidamente no serviço militar, e entrou na Marinha em 17 de junho de 1755. Cook casou-se com Elizabeth Batts, filha de Samuel Batts, um de seus mentores, em 21 de dezembro de 1762 na igreja de Sainte-Margaret, em Essex. O casal teve seis filhos. Quando não estava no mar, Cook morava em East End, em Londres. Ele frequentou a igreja de São Paulo. Cook não deixou descendentes diretos. Todos os seus filhos morreram antes de terem seus próprios filhos. Em 25 de maio de 1768, o almirantado encarregou Cook de comandar uma viagem científica ao Oceano Pacífico. O objetivo da viagem era observar e registrar o trânsito de Vênus através do Sol, que, quando combinado com observações de outros lugares, ajudaria a determinar a distância da Terra ao Sol. Cook, aos 39 anos, foi promovido a tenente para assumir o comando. De sua parte, a Royal Society concordou que Cook receberia um salário de 100 guineus além de seu pagamento naval. A expedição partiu a bordo do HMS Endeavour, partindo da Inglaterra em 26 de agosto de 1768. Cook e sua tripulação contornaram o Cabo Horn e continuaram para o Oeste através do Oceano Pacífico, chegando ao Taiti em 13 de abril de 1769, onde foram feitas as observações do trânsito. No entanto, o resultado das observações não foi tão conclusivo ou preciso quanto se esperava. Uma vez que as observações foram concluídas, Cook abriu as ordens seladas, que eram instruções adicionais do almirantado para a segunda parte de sua viagem. As ordens eram, procurar no Pacífico o sul por sinais do suposto continente de Terra Austrális. Cook então navegou para Nova Zelândia, onde mapeou todo o litoral cometendo apenas alguns pequenos erros. Com a ajuda de Tupaya, um sacerdote taitiano que se juntou à expedição, Cook foi o primeiro europeu a se comunicar com os maores. No entanto, pelo menos oito maores foram mortos em confrontos violentos. Cook então viajou para o Oeste, alcançando a costa sudeste da Austrália, perto de Point Ricks, em 19 de abril de 1770. Sua expedição se tornou a primeira expedição europeia a encontrar a costa leste. Em 23 de abril, ele fez sua primeira observação direta registrada de aborígenes australianos em Brux Island, perto de Bavley Point, anotando em seu diário. E estavam tão perto da costa que distinguiam várias pessoas na praia que pareciam ser de uma cor muito escura ou preta. Mas se essa era a cor real de suas pelizou as roupas que eles podem ter, eu não sei. O Endeavor continuou para o norte ao longo da costa, mantendo a terra à vista com Cook mapeando e nomeando pontos de referência à medida que avançava. Em 29 de abril, Cook e sua equipe fizeram seu primeiro desembarque no continente em uma praia agora conhecida como Silver Beach em Bottom Bay. Dois homens da nação Daraual se opuseram ao desembarque e no confronto um deles foi baleado e ferido. Cook e sua equipe ficaram em Bottom Bay por uma semana, coletando água, madeira, forragem e espécimes botânicos explorando a área circundante. Cook procurou estabelecer relações com a população indígena. A princípio Cook nomeou a enseada Stinghei Habur após as muitas arraias encontradas lá. Esta foi posteriormente alterada para a Baía dos Botânicos, após vários espécimes coletados pelos botânicos Joseph Bentes e Daniel Solander. Este primeiro local de desembarque foi mais tarde promovido, particularmente por Joseph Bentes, como um candidato adequado para situar um assentamento e posto avançado colonial britânico. Após sua partida de Botâne Bay, ele continuou para o norte. Ele parou em Bustard Bay em 23 de maio de 1770. Em 24 de maio, Cook e Bentes e outros desembarcaram. Continuando para o norte, em 11 de junho, ocorreu um acidente quando o Indevur encalhou em uma grande barreira de corais. O navio foi seriamente danificado, e sua viagem foi atrasada quase sete semanas enquanto os reparos eram realizados na praia, perto das docas da moderna Cook Town em Queensland. Os encontros da tripulação com o povo aborígene local foram em sua maioria pacíficos, embora houve uma disputa sobre as tartarugas com os nativos. Cook ordenou que tiros fossem disparados. A viagem então continuou e por volta do meio-dia de 22 de agosto de 1770, eles alcançaram a ponta mais ao norte da costa, e sem deixar o navio, Cook o chamou de Cabo York. Deixando a costa leste, Cook virou para o oeste, procurando um ponto de observação, Cook viu uma colina índrome em uma ilha próxima, de onde esperava haver uma passagem para os mares indianos. Cook chamou a ilha de Possession Island, onde ele reivindicou todo o litoral que acabara de explorar como território britânico. Cook retornou à Inglaterra via Batavia, atual Jakarta, Indonésia, onde muitos de sua tripulação sucumbiram à Malária, e depois pelo Cabo da Boa Esperança. Chegando à ilha de Santa Helena, em 30 de abril de 1771, o navio finalmente retornou à Inglaterra em 12 de julho de 1771, Ancorando em Dedaus, com Cook indo para Dill. Os diários de Cook foram publicados após seu retorno, e ele se tornou uma espécie de herói entre a comunidade científica. Entre o público em geral, o botânico aristocrático Joseph Banks foi um herói maior. Banks até tentou assumir o comando da segunda viagem de Cook, mas se retirou da viagem antes que ela começasse, e Orr Reynold Foster e seu filho George Foster foram contratados como cientistas para a viagem. O filho de Cook, George, nasceu cinco dias antes de partir para sua segunda viagem. Pouco depois de seu retorno da primeira viagem, Cook foi promovido em agosto de 1771 ao posto de comandante. Em 1772, ele foi contratado para liderar outra expedição científica em nome da Royal Society, para procurar a hipotética Terra Australis. Em sua primeira viagem, Cook havia demonstrado que a Nova Zelândia não estava ligada a uma massa de terra maior ao sul. Embora ele tenha mapeado quase toda a costa leste da Austrália, acreditava-se que a Terra Australis ficava mais ao sul. Apesar desta evidência, Alexander Dowring Pope e outros da Royal Society ainda acreditavam que deveria existir um enorme continente ao sul. Cook comandou o HMS Resolution nesta viagem, enquanto Tobias Furniaus comandou o seu navio companheiro, o HMS Adventure. A expedição de Cook se conavegou o globo em uma latitude extrema ao sul, tornando-se uma das primeiras a cruzar o Círculo Antártico em 17 de janeiro de 1773. No nevoeiro da Antártida, o HMS Resolution e o HMS Adventure se separaram. Furniaus fez o seu caminho para a Nova Zelândia, onde perdeu alguns de seus homens durante um encontro com os maores. Depois navegou de volta para a Grã-Bretanha, enquanto Cook continuou a explorar a Antártida, atingindo 71 graus sul, em 31 de janeiro de 1774. Cook quase encontrou o continente da Antártida, mas voltou até o Taiti para reabastecer seu navio. Ele então retomou seu curso para o sul em uma segunda tentativa para encontrar o suposto continente. Nesta etapa da viagem, ele trouxe um jovem taitiano chamado Omai, que provou ser um pouco menos conhecedor do Pacífico do que Tupaya tinha na primeira viagem. Em sua viagem de volta à Nova Zelândia em 1774, Cook desembarcou na Ilha de Páscoa, Ilha Norfolk, Nova Caledônia e Vanuatu. Antes de retornar à Inglaterra, Cook fez uma varredura final através do Atlântico Sul a partir do Cabo Juan, mapeou e tomou posse para a Grã-Bretanha da Geórgia do Sul, que havia sido explorada pelo comerciante inglês Anthony de La Rochette em 1675. Cook também descobriu e nomeou Clark Rocks e as Ilhas Sanduíes do Sul. Ele então navegou para o norte e para a África do Sul e de lá continuou de volta para a Inglaterra. A segunda viagem de Cook marcou uma utilização bem-sucedida do cronômetro marítimo de John Harrison, que permitiu a Cook calcular sua posição longitudinal com muito mais precisão. O diário de Cook estava cheio de elogios para este relógio, onde ele usou para fazer mapas tão notavelmente precisos. Cópias desses mapas ainda estavam em uso em meados do século XX. Após seu retorno, Cook foi promovido ao posto de pós-capitão e recebeu uma aposentadoria honorária da Marinha Real, com um posto como oficial do Hospital de Greenwich. Ele aceitou relutantemente, insistindo que ele fosse autorizado a deixar o posto se surgisse uma oportunidade para o serviço ativo. Sua fama se estendeu além do almirantado. Ele foi nomeado membro da Royal Society e recebeu a medalha de ouro por completar sua segunda viagem sem perder um homem para o escorbuto. Ele foi descrito na Câmara dos Lordes como o primeiro navegador na Europa. Mas ele não podia ser mantido longe do mar. Uma terceira viagem foi planejada, e Cook se ofereceu para encontrar a passagem noroeste. Ele viajou para o Oceano Pacífico e esperava viajar para o leste até o Oceano Atlântico, enquanto uma outra viagem simultânea iria na rota oposta. Em sua última viagem, Cook comandou novamente o HMS Resolution, enquanto o capitão Charles Clerc comandou o HMS Discovery. A viagem foi ostensivamente planejada para devolver o Ilhéu do Pacífico ao Taiti. O objetivo principal da viagem era localizar uma passagem noroeste ao redor do continente americano. Depois de deixar Omai no Taiti, Cook viajou para o norte e, em 1778, se tornou o primeiro europeu a realizar contato formal com as Ilhas Havaianas. Após seu desembarque em janeiro de 1778 no porto de Vaimeia, Kauai, Cook nomeou o arquipélago de Ilha Sanduíche, em homenagem ao Conde de Sanduíche, o primeiro Lorde do Almirantado em exercício. Das Ilhas Sanduíche, Cook navegou para o norte, depois para o nordeste para explorar a costa da América do Norte na Alta Califórnia. Ele avistou a costa do Oregon a aproximadamente 44 graus e 30 minutos de latitude norte, nomeando o Cabo Fall Weather. Ele, sem saber, passou pelo estreito de Juan de Fusse e logo depois entrou no Nautica Sound na ilha de Vancouver. Ele ancorou perto da aldeia das primeiras nações de Uquot. Os dois navios de Cook permaneceram em Nautica Sound de 29 de março a 26 de abril de 1778, no que Cook chamou de Ship Cove, agora Resolution Cove, no extremo sul da ilha de Blig. As relações entre a tripulação de Cook e o povo de Uquot eram cordiais, mas às vezes tensas. Depois de deixar Nautica Sound em busca da passagem noroeste, Cook explorou e mapeou a costa até o Estreito de Bering. Em uma única visita, Cook mapeou a maior parte da costa noroeste da América do Norte, determinou a extensão do Alasca e fechou as lacunas exploratórias russas e espanholas dos limites do norte do Pacífico. Na segunda semana de agosto de 1778, Cook estava atravessando o Estreito de Bering, navegando no Mar de Chuk. Ele seguiu para nordeste pela costa do Alasca, até ser bloqueado pelo gelo marinho a uma latitude de 70 graus e 44 minutos norte. Cook então navegou para o oeste até a costa da Sibéria, e depois para o sudeste pela costa da Sibéria de volta ao Estreito de Bering. No início de setembro de 1778, ele estava de volta ao Mar de Bering, para começar a viagem para as Ilhas Sanduíche. Ele ficou cada vez mais frustrado nesta viagem e talvez começou a sofrer de uma doença de estômago. Especulou-se que isso levou a um comportamento irracional em relação à sua tripulação. Cook retornou ao Havaí em 1779. Depois de navegar pelo arquipélago por cerca de oito semanas, ele desembarcou na Baía de Kelaquecua, na ilha do Havaí, a maior ilha do arquipélago havaiano. A chegada de Cook coincidiu com o Makaiki, um festival de colheita havaiano de adoração ao deus Polinésio Lono. Coincidentemente, a forma do navio de Cook, ou mais particularmente a formação do mastro, velas e cordano, assemelhava-se a certos artefatos que faziam parte da adoração. Da mesma forma, a rota no sentido horário ao redor da ilha, lembrava as procissões que aconteciam durante os festivais de Lono. Tem sido argumentado que tais coincidências foram as razões para a deusificação de Cook por alguns havaianos, que trataram Cook como uma encarnação de Lono. Embora essa visão tenha sido sugerida pela primeira vez por membros da expedição de Cook, a ideia de que qualquer havaiano entendesse Cook como Lono, foram contestadas em 1992, Após uma estadia de um mês, Cook tentou retomar sua exploração do norte do Pacífico. Pouco depois de deixar a ilha do Havaí, o mastro da Resolution quebrou, então os navios retornaram à Baía de Kiala Kekua para reparos. As tensões aumentaram, e uma série de brigas eclodiram entre os europeus e os havaianos na Baía de Kiala Kekua. No dia seguinte, 14 de fevereiro de 1779, Cook marchou pela vila para capturar o rei dos havaianos. Cook, então tentou levar o rei havaiano para a embarcação, uma irmã, de uma das esposas favoritas do rei, e dois chefes se aproximaram do grupo enquanto se dirigiam para os barcos. Eles imploraram ao rei para não ir. Um velho sacerdote, cantando rapidamente, tentava distrair Cook e seus homens. Então uma grande multidão começou a se formar na praia. Neste ponto, o rei começou a entender que Cook era seu inimigo. Quando Cook virou as costas para ajudar a lançar os barcos ao mar, Cook foi atingido na cabeça pelos aldeões e depois esfaqueado até a morte. Outros quatro marinheiros também foram mortos e outros dois ficaram feridos no confronto. A admiração que os havaianos tinham por Cook fez com que eles conservassem seu corpo. Seguindo sua prática da época, eles prepararam o corpo com rituais funerários. Alguns dos restos mortais de Cook foram devolvidos à sua tripulação para um enterro formal no mar. Charles Schleck assumiu a liderança da expedição e fez uma tentativa final de passar pelo Estreito de Bering. Então a expedição voltou para casa, chegando à Inglaterra em outubro de 1780. Após sua chegada à Inglaterra, James King completou o relato da viagem de Cook. Os 12 anos de Cook navegando pelo Oceano Pacífico contribuíram muito para o conhecimento dos europeus. Várias ilhas como o Grupo Havaiano foram encontradas pela primeira vez por Cook, e o mapeamento de navegação mais preciso de grandes áreas do Pacífico foi uma grande conquista. Cook foi tema de muitas criações literárias. Um dos primeiros foi Captain Cook por Letícia Elizabeth Landon. A gíria australiana, heavy a Captain Cook, significa dar uma olhada ou realizar uma breve inspeção. Obrigado por ouvir grandes expedições. Você pode encontrar mais episódios aqui em nosso canal, no YouTube, ou em sua plataforma preferida de áudio. Até a próxima história. Até lá! Tchau! 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 Tchau!